bom dia pessoal fazendo um vídeo aqui só para mostrar o resultado de algumas plantas que eu comprei e algumas estaquias que eu fiz também vou só seguir o vídeo aqui é aquela que eu fiz está bem grande bonito folha bonita acerola acerola não é jabuticaba jabuticaba está desenvolvendo está ficando bonito e ali tem uma intrusa no jardim está brincando no jardim seguindo o vídeo mostrar a bananeira bananeira está crescendo quem viu o primeiro vídeo sabe que a bananeira era só um negócio bem pequenininho aquela mudinha de aloe vera que é a babosa né está bonita minhas pimenta morreram vocês podem ver secou não sei se foi por causa do frio secou todas aqui é a pitaya pitaya como é que está bonita desenvolvendo bem botei ela em outro vaso está indo aqui eu vou mostrar estaquia de abacate que eu fiz porque ela está ficando bonita também aqui dá para ver a emenda dela ele pegou aquela emenda está crescendo aqui algumas mudinha que eu tirei cajá não cajá manga não aqui uma mudinha de laranja laranja quincã e aqui a acerola como é que ficou bonito está crescendo quando bem bonita ela e aqui o cajá e cajá que eu fiz a muda como é que ficou aqui ó ficou bem bonito está crescendo então é isso mostrando só uma atualizaçãozinha mostrando o resultado de algumas plantas que eu fiz demorei para postar o vídeo porque eu queria mostrar ela bem desenvolvida já é isso aí mais para frente eu mando outro vídeo